Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, mestre! Fala, mestra! Tudo tranquilo? Eu sou o prof. Rafa Sisson do canal Física Fácil aqui do YouTube e tô no Bio Explica pra te dar uma dica de física. E aí, mestre? Sabe resolver questões sobre sistema de bloquinhos, sistema de blocos? Sabe calcular a aceleração ou a tração em um sistema de blocos? Qual é a força de tração na corda que une os blocos? Pois bem, vou te dar uma dica bem rapidinho aqui. Se tu tem um sistema de blocos no qual um deles está pendurado, sempre, sempre, sempre desenha a força peso. Este corpo, ao ser pendurado, está sujeito à força de tração gravitacional que a Terra exerce sobre ele. Não, não quer dizer que por estar apoiado, um corpo não esteja sujeito à força de ação gravitacional, só à força peso. Até tem a força peso, mestre. Mas por estar apoiado em uma superfície horizontal, a força normal terá módulo igual ao peso. Essas duas forças se anulam. E aí, tu não precisa pensar na força peso do corpo que estiver sobre uma superfície horizontal apoiada. Mas o corpo que está pendurado, mestre, tem que desenhar o peso desse corpo. E depois de desenhar o peso desse corpo e achar o seu valor, por exemplo, na situação, a massa do corpo A é 6 kg, a do B é 4 kg, e a gravidade neste local é considerada constante igual a 10 m por segundo ao quadrado. Então, mestre, o peso do bloco B vai ser a massa do B vezes a gravidade. Massa do B é 4, gravidade é 10, peso do B é 40 N. Isto significa que a Terra, ao atrair o corpo B para baixo com uma força de 40 N, que é o seu peso, faz com que o sistema inteiro adquira aceleração. Então, a partir de agora, mestre, para achar qual é que é o valor da aceleração do sistema, é só a gente fazer uma coisa bem simples. Usar a segunda lei de Newton aplicada a todo o sistema de blocos como se este fosse apenas um bloco. Então, a força resultante sobre o sistema de blocos é igual à massa do sistema de blocos, vezes a aceleração de quem, de quem, de quem? Do sistema de blocos também. Agora, para achar a força resultante sobre o sistema de blocos, mestre, a gente precisa determinar a resultante das forças externas que atuam sobre este conjunto de blocos. O peso do bloco B é a força com que a Terra atrai o bloco B. Então, é uma força externa ao sistema, porque é alguém puxando um dos blocos. As forças de tração são forças internas. É a corda, considerada ideal, inextensível de massa desprezível, que puxa os dois bloquinhos. Então, é uma força interna ao sistema de blocos. E não tem mais nenhuma força puxando o bloco A para cá. Estamos desconsiderando nesse exercício a existência de atrito. Se houvesse aí sim a força de atrito do bloco com a superfície, que o bloco A com a superfície entraria na conta da resultante sobre o sistema, mas como não há, não entrará na conta. Então, eu descubro que a única força externa ao sistema de blocos, portanto, capaz de acelerar o sistema de blocos, é o peso do bloco B. Então, a força resultante sobre o sistema é a própria força peso do bloco B. Se tivesse, mestre, uma outra força puxando o bloco A para a esquerda aqui, muito simples, a gente ia ver qual dessas duas forças seria a maior e a resultante seria a força maior menos a força menor. Só isso. E isso é igual à massa do sistema, que é a massa do A mais a massa do B. Sim, embora o peso de A não entre no somatório das forças externas sobre o sistema de blocos, a massa do bloquinho A também será acelerada pela força que o bloco B recebe da Terra, a força de atração gravitacional. Então, massa de A mais massa de B é a massa do sistema. Colocando os valores, peso de B é 40, massa de A é 6, massa de B é 4, soma aqui dá 10, passa dividindo, ou divide os dois lados da igualdade por 10, né? Mas para manter a igualdade tem que fazer a mesma coisa dos dois lados. Quer dizer que a aceleração é 40 dividido por 10, que é 4 metros por segundo ao quadrado. Então, nada de apelar para aquele sistema de equações, porque aquilo realmente complica, deixa mais difícil. A física pode ser fácil, desde que tu aprenda os caminhos para entendê-la facilmente. A segunda lei de Newton pode ser aplicada diretamente sobre um sistema de blocos quando se conseguir identificar qual é a força resultante sobre o sistema de blocos. Para isso, não consideraremos forças internas, consideramos apenas forças externas. E aí, a força maior menos a força menor é igual à massa do sistema vezes a aceleração desse sistema. E aí, mestre? Tranquilo aqui? Entendeu isso? Perguntinha, como é que faz para encontrar o valor da força de tração na corda, hein? Bom, para achar a força de tração na corda, agora a gente poderia desenhar ela aqui, e isola, pensa separadamente em cada um dos blocos e aplica a segunda lei de Newton para o bloquinho que foi isolado. Para mais dicas sobre o sistema de blocos, achar força interna entre os blocos, bloquinho A faz força em B, qual é que é o valor, com o plano inclinado, com força de atrito, te aconselho a acessar o bioexplica.com.br e assinar lá o plano para ter aulas de física comigo. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima dica. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. Bom dia. E aí